Olá queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa Profecias Bíblicas Esperança das Nações. Louvado seja o nome de Deus porque você voltou e está conosco outra vez. Temos a oportunidade pela graça de Deus de estudarmos a palavra de Deus. E quando Deus fala, louvado seja o nome do Senhor porque todas as portas se abrem no céu e na terra. E quero que seja aberto o nosso coração também. Para isso eu quero pedir a Deus que nos abençoe agora. Que venha nos ajudar nesse trabalho tão sério que é de entender o que Deus quer. Vamos orar? Eu quero orar com você nesse momento. Vamos pedir a Deus que nos abençoe. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que envie o teu Santo Espírito agora. Para entendermos essa verdade deste novo capítulo que temos que estudar sobre as tuas profecias. Sobre a tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a sua Bíblia comigo em Daniel. Lembra que nós estamos estudando o livro de Daniel? O livro de Daniel no capítulo 9. Nós encontramos a oração de Daniel. No último estudo nós havíamos comentado a respeito de dois momentos em que Daniel comenta algo claro na Bíblia. E que nos foi esquecido durante tanto tempo. E que há uma luta nos bastidores da vida para que nós venhamos a esquecer. A coisa que o inimigo mais quer é que nós esqueçamos qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus de forma clara foi dada uma vez no Sinai. Eu vou lhe pedir para que você leia alguns detalhes. Depois eu quero fazer algumas considerações. E queria que você me ajudasse a pensar. Veja bem o que está escrito aqui. Aqui é Daniel orando no momento de sua maior luta. No momento de seu reconhecimento do porquê que eles haviam se tornado escravos. Os judeus. Porquê haviam se tornado escravos. Diz ele aqui ó. Ó Senhor Deus. Estou lendo no verso 4 do capítulo 9. Senhor Deus tremendo que guardas aliança e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade. Procedemos impiamente e fomos rebeldes. Apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos os profetas. Olha que coisa séria. No final ele comenta sobre a lei de Moisés. Não só a lei de Deus. A lei de Moisés. Veja aqui no verso 11. Olha. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus. Se derramou sobre nós. Porque pecamos contra ele. Queridos. Aqui Daniel está dizendo claramente que havia pecado contra Deus. Havia transgredido. E ali nós vamos estudar tantos detalhes que ele reconhece a sua transgressão e a transgressão de seu povo. Mas o que é pecado? Você já parou alguma vez para comentar e pensar a respeito disso? O que é pecado? Tantas pessoas fazem essa pergunta, mas a Bíblia responde. Abre a sua Bíblia em 1 João. Vai lá no finzinho da Bíblia. 1 João. João. Este livro que nós vamos ler. Foi um livro escrito por aquele escritor do livro de Apocalipse. E Apocalipse é o livro gêmeo do livro de Daniel. Olha o que foi que João escreveu. 1 João capítulo 3 encontrou. É importante que você veja isso. Eu faço questão que você tome consciência do que vai ler. 1 João capítulo 3, verso 4. Olha o que a Bíblia diz a respeito do pecado. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Queridos, o que é isso que vocês acabaram de ler? Algumas Bíblias dizem assim, todo aquele que comete pecado comete iniquidade, pois o pecado é a iniquidade. Essa é uma tradução muito ruim desta parte da Bíblia. A verdadeira tradução do original é esta que eu acabei de ler. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Queridos, eu queria que agora você pudesse fazer uma transição de uma palavra aqui na Bíblia. De que maneira? Se a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei, todo lugar onde estiver escrito pecado, aqui para frente nestes versos, então eu vou ler um texto dentro do contexto. Todo lugar que estiver escrito pecado, eu vou colocar transgressão de lei. Porque se pecado é transgressão de lei, eu vou colocar aqui, ok? Então vamos fazer juntos isso. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar as nossas transgressões da lei. Entendeu o que foi que eu fiz? Quem foi esse que se manifestou? Jesus, né? E nele não há transgressão de lei. Continua. Não há pecado. Se pecado é transgressão de lei, nele não há transgressão de lei. Continua. Todo aquele que permanece nele não vive transgredindo a lei. Todo aquele que vive transgredindo a lei não o viu e nem o conhece. Gente, isso é coisa muito séria. Percebeu o que você está lendo? Continua. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete transgressão da lei é do diabo. Aqui diz que quem comete pecado é do diabo e pecado é a transgressão da lei. Continua. Porque o diabo transgride a lei desde o princípio. É verdade mesmo. E aí, me diga aqui uma coisa muito séria. Se Satanás peca desde o princípio e pecado é a transgressão da lei, por que que é que a Bíblia comenta que ele pecou desde o princípio? Se não existia a lei lá no início. Algumas religiões dizem que a lei não existia. Se lei não existia e pecado é transgressão da lei, por que que a Bíblia diz aqui em 1 João 3, o versículo 8, que o diabo peca desde o princípio? Ou seja, ele transgride a lei desde o princípio, queridos. Continua. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Deus veio destruir exatamente a transgressão da lei, queridos. O Senhor Deus não quer isso. E por que que ele não quer isso? Se nós somos, continua porque a gente vai ler, não fecha a sua Bíblia. Se nós somos punidos por transgredir as leis de nosso país, quanto mais as leis do país eterno, do Deus eterno, quem que tem mais importância? Quem que você imagina? Os dirigentes do nosso país, os legisladores de nosso país, ou o legislador eterno? Continue lendo, veja o verso 9. Aquele que é nascido de Deus, não vive na prática da transgressão da lei, na prática do pecado. Porque a semente de Deus permanece nele, não pode continuar transgredindo a lei porque é nascido de Deus. Gente, isso é coisa séria. Há uma mudança de atitude em quem conhece Jesus. Quem quer servir ao Senhor, muda de atitude para sempre. Olha que coisa séria isso aqui. Veja o verso 10. Nisto, o verso 10 me impressiona demais. E eu quero que você preste atenção nisso. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não é de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Queridos, isso é coisa seríssima. A Bíblia comenta que transgredir a lei de Deus nos faz nos tornar filhos do diabo. E não foi eu que disse? O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, ele abriu claramente um leque, dizendo a algumas pessoas, quando comentaram que eles eram descendentes de Abraão e Jesus não podia nem dizer quem era o pai dele, porque vocês sabem, né? Eles diziam que Jesus não tinha pai. Então Jesus voltou-se para aquela gente e disse assim, vós tendes por pai ao diabo. Olha que coisa séria. Por quê? Porque sabia que aquelas pessoas viviam transgredindo abertamente as leis do Senhor? Eram fariseus. Eles poderiam estar ali cuidando da lei do Senhor e no entanto eles próprios não cumpriam. Queridos, isso é coisa séria. Alguns podem estar dizendo, mas quem que consegue guardar a lei? Queridos, eu quero dizer bem claro algo para você. Desde o céu Satanás dizia esta frase. Satanás dizia abertamente que ninguém era capaz de guardar a lei de Deus. Ora, eu lhe faço uma pergunta e eu faço questão de que você me responda. Por acaso o Senhor Deus criaria algo que o homem é capaz de guardar, capaz de cumprir? Olhe bem, se o Senhor Deus fosse criar algo que o homem fosse incapaz de cumprir, eu vou lhe fazer uma pergunta. Como é que ele poderia cobrar? Ou nosso Deus é injusto? Como que ele cobra o cumprimento de algo que ele sabia que ninguém ia conseguir fazer? Isso não é incoerente? Nosso Deus não é assim. Jesus veio aqui para provar que era possível guardar a lei de Deus. Que era possível viver de forma correta e santa, por isso que ele veio como homem. Não foi somente para morrer. Se ele viesse simplesmente para morrer por nós, ele teria vindo morrido e indo embora. Mas ele veio viver uma vida inteira sem pecado para nos provar e provar para o universo inteiro. Que exatamente como Adão, ele veio do jeitinho que Adão estava. Preste atenção nisso. Mas com a carga genética de quatro mil anos de pecado. E então o Senhor Jesus Cristo veio com aquele mundo carregado e então chegando aqui, ele provou que era possível vencer. Onde Satanás dizia que não era possível. Louvado seja o nome de Deus, é possível sim. É possível viver em cumprimento exato ao que Deus pediu. Aqueles que dizem que não é possível, é porque não conhecem o poder de Deus. Deus é capaz de fazer isso sim. Ou então só Satanás tem poder. Isso é sério. É preciso que você compreenda. Agora eu gostaria que você pensasse bem a respeito disso. Se a Bíblia diz que pecado é transgressão de lei, onde que a gente pode encontrar essa diferença entre a lei de Deus e a lei cerimonial? O que é a lei cerimonial? Que duas leis são essas? Qual que é a lei de Deus e qual que é a lei de Moisés? Eu quero que você abra a Bíblia agora na lei de Deus. Abra sua Bíblia agora em Êxodo 20. Vamos ver como é que foi que essa situação aconteceu. Êxodo capítulo 20. É muito importante que você entenda. Num estudo para trás, nós já estudamos e lemos alguma coisa a respeito da lei. Presta atenção agora no que você vai ler. De que maneira que foi? O Senhor Deus mandou reunir todos os israelitas. Olha que coisa séria. Ao redor do monte Sinais. Você fala, ah, mas então foi dada para os israelitas mesmo. É mesmo? Não existia antes, de jeito nenhum. As leis de Deus não existiam. As pessoas que viveram antes dessa data, que foi mais ou menos por volta do ano, por volta do ano 2500 da história da Terra, já havia se passado 2500 anos. Não havia lei antes disso? As pessoas não entendiam o que era certo e o que era errado? Ou entendiam muito mais do que você e eu? Se você acha, antes de ler os 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, eu vou querer, pela graça de Deus, desmistificar essa ideia de que a lei de Deus só foi dada para Moisés naquela ocasião e que não existia antes. Preste bem atenção agora no que você vai ler. Abra sua Bíblia em Gênesis 26, antes de ler Êxodo 20, tá? Gênesis capítulo 26. Dê uma olhada que coisa séria isso. Gênesis capítulo 26, você vai ver um diálogo entre Deus e Isaac. Isaac era o filho de quem? De Abraão, lembra disso? Observe o que você vai ler agora. Houve uma fome na terra, achou? Eu faço questão que você leia. É preciso que você leia para não ficar dúvida nenhuma mais, esse é um assunto muito sério. Vamos lá. Houve uma fome na terra, além daquela primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor. Quem que apareceu a ele? Olha o que Deus vai dizer. Ele disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Agora olha Deus continuando falando com Isaac. Olha o que ele disse. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E lhe darei todas estas terras e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. O que é isso que você acabou de ler? Que leis, que estatutos, que preceitos, que mandatos são esses? Antes, se não existiam leis? Antes. E isso daqui que você está lendo é pelo menos 400 anos. Antes, 300 e poucos anos. Antes, queridos, antes da lei ser dada lá no Sinai. Se pecado é a transgressão da lei, o que foi que Adão fez? Adão pecou. Pecou contra o quê? Pecado é transgressão da lei. Havia sim uma lei clara. Ou você acha que Adão poderia roubar, adulterar. Você fala adulterar contra quem? Adultério não é só adultério de carne, queridos. Quando nós colocamos outra coisa no lugar de quem tem direito, também é um adultério. Viu? Adão podia mentir? Adão podia cobiçar? Adão podia adorar aquela quantidade de ouro grandioso e pedras preciosas que tinha no mundo daquela época? Isso é sério. Quando nós dizemos que a lei não existia, nós estamos dando oportunidade para coisas horríveis aparecerem no mundo. Desde aquela época, desde o início, a lei de Deus já existia. Queridos, observem que coisa séria. Vá agora para Êxodo 20 e vamos analisar a lei de Deus. Eu faço questão que você veja isso aqui agora, para que você possa compreender a grandiosidade disso. Deus chamou o povo de Israel, retirou o povo dele do Egito. Aquele povo que estava escravizado no Egito, Deus tira de lá. Ok? Compreendeu isso aí? Agora, um povo que estava escravizado durante tantos anos no Egito, pelo menos 87 anos eles ficaram escravizados, eles não tinham condições de cumprir a lei de Deus, se barbarizaram como escravos. E Deus então chama este povo e faz algo muito sério. Presta atenção que eu vou lhe dizer. Deus retira esse povo do Egito e leva-os para o deserto para reeducá-los, para ensiná-los novamente o que é que ele gostaria de um povo, para que esse povo pudesse espalhar em todas as nações a verdade de Deus. E o próprio Deus vem morar com eles, ali no santuário. E o Senhor Deus então começa a ser o legislador deste povo, falando claramente. Só que Deus simplesmente não fala. Ele vem em cima do Monte Sinai, pega tábuas lavradas por sua própria mão. Você sabia que foi assim? Não foi Moisés que lavrou as tábuas? As tábuas dos dez mandamentos, as primeiras, foi o próprio Deus que lavrou. E elas eram de cor azul. Mas isso é outro estudo. Peça para nós esse estudo grandioso e lindo sobre a tábua dos dez mandamentos. E então Deus escreveu com o seu próprio dedo. Agora, se Deus chama homens para escrever toda a Bíblia, foram cerca de 40 autores que escreveram essa Bíblia toda, quando chega numa parte, Deus simplesmente muda de atitude. Sabe que atitude Deus toma? Fala, eu não quero que vocês escrevam essa parte. Eu mesmo vou escrever. Por quê? Quando Deus pedia que fosse escrito alguma coisa a respeito da vontade dele, na Bíblia, através dos profetas, ele dava a visão, como no caso de Daniel, e dizia, escreve o que você está vendo. E ele então via aquelas cenas e escrevia. E então podia escrever com sua própria maneira de pensar, com sua ideia literária, com sua maneira de entender como é que deveria escrever. E Deus respeita isso. Só que nesta parte da Bíblia, não foi homem algum que escreveu. Essa parte que diz a lei de Deus, foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo. Era a caligrafia de Deus. E era também a maneira clara como Deus queria, para não ter dúvida alguma. Agora veja o primeiro mandamento. Dê uma olhadinha aqui. O primeiro mandamento está no capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui claramente só existe um Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se tivéssemos seguido este primeiro mandamento, não teríamos tantas religiões. Ninguém adoraria outros deuses, como tanta gente adora outros deuses. E tem outro tipo de maneira de pensar. Queridos, eu vou lhe dizer uma coisa. Ninguém teria adorado Buda, Shiva, Boi, ou seja o que for. Preste bem atenção nisso. Isso é coisa muito séria. Isso não é brinquedo. É a palavra do próprio Deus. Ele diz abertamente, eu não quero que nenhuma pessoa adore outro Deus, a não ser eu mesma. Por quê? Porque ninguém pode dar para filho algum, para nenhum ser humano dessa terra, o que o Pai é capaz de dar. Ele é o nosso Pai. E quem nós devemos entender que é o nosso legislador, o nosso dono, o nosso Pai, aquele que nos ama, é o Deus eterno. Todos os outros são mortais. Segundo o mandamento diz, aqui no verso 4 do capítulo 20, O segundo mandamento proíbe adorar imagens. Se você, por acaso, em nome de Jesus, ainda tem alguma imagem na sua casa, se você adora algum Deus feito por mãos humanas, isso é transgressão aberta do mandamento de Deus, do segundo mandamento. Diz também aqui no verso 7, Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. É uma lei clara, dizendo que não podemos, de jeito algum, tomar o nome do Deus altíssimo em nossas brincadeiras, em nossos programas humorísticos, em nossa linguagem vã do dia a dia. O quarto mandamento, verso 8, diz, Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em seis dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos, este mandamento fere diretamente a vontade de Deus. Três coisas há nesse mandamento. Santificou, abençoou e descansou ele mesmo, desde a criação. É um mandamento que claramente existe desde a criação do mundo. Mas nós vamos estudar num outro estudo a respeito desta lei, que foi mudada por homens, não por Deus. Avante! O outro mandamento diz aqui, no verso 12, que é o quinto mandamento, Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar ao pai e mãe. O verso 13, aqui no versículo 13, é o sexto mandamento. Não matarás. Você acha que essa lei foi abolida? Preste bem atenção. A próxima. Não adulterarás. Por causa disso, existe a quantidade tão grande de filhos sem pais, de casamentos destruídos, essa questão do adultério. Existe tanta sensualidade no mundo e eu quero lhe dizer algo. A sensualidade é altamente condenada por Deus. A Bíblia diz que ela tira o entendimento, que ela desfaz casamentos. Não provém de Deus, queridos. Essa é a coisa muito séria. E hoje em dia, quanto mais sensual, melhor. As pessoas não querem se vestir com decoro, com cuidado, com respeito. As pessoas querem se vestir quanto mais abertas, melhor. Isso é uma transgressão aberta do sétimo mandamento. Oitavo mandamento, não furtarás. Você já passou por algum furto, algum roubo alguma vez, já foi roubado? Esse mandamento de Deus foi abolido? Preste atenção nisso. Continua. O verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, as calúnias. A grande quantidade de calúnias que se vê no mundo. Aqui o verso 17 diz, não cobstarás a casa do teu próximo, nem a mulher do seu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Mas não fecha a Bíblia. Aqui terminou a lei de Deus que ele escreveu com o seu dedo. Eu quero que você olhe algo mais. Dê uma olhadinha abaixo aqui no verso 22. Ídolos e altares. No capítulo 21, leis acerca dos escravos. Capítulo 22, leis acerca da propriedade. Não faz parte da tábua dos dez mandamentos? Para quem que Deus deu essas diversas leis? Dê uma olhada aqui no 22, verso 16 e em diante. Leis sociais. Capítulo 23, leis de justiça e misericórdia. O que é isso? E se você for virando as páginas da sua Bíblia, vá fazendo isso junto comigo. Você vai encontrar diversas leis de Deus que Deus foi dando para o seu povo, para que o seu povo pudesse entender e compreender qual era a sua vontade. Isso você vai encontrando no livro de Levítico inteiro, no livro de Deuteronômio, nos cinco primeiros livros da Bíblia. O Senhor Deus vem trazendo detalhes que não fizeram parte das tábuas dos dez mandamentos. Estas segundas leis que você acabou de ver, são as chamadas leis de Moisés. Porque Deus ditou a ele e ele foi escrevendo. Deus falou para ele e escreveu. É diferente do que a lei dos dez mandamentos. Uma, a lei dos dez mandamentos é lei moral. A outra, porque contém uma série de detalhes a respeito, que eram leis sociais, leis de saúde, leis da vida, tem a ver com o nosso contato com o próximo, compreende? Uma, o nosso contato com Deus e o próximo, dado pelo próprio Deus. A outra, o nosso relacionamento social. E haviam também leis cerimoniais. Que leis cerimoniais eram estas? Eram leis relacionadas ao santuário, à cerimônia do santuário. Você quer ver isso na Bíblia? Dê uma olhadinha, volta para trás um pouquinho. Aí em Êxodo mesmo, quando você vai observar uns detalhes interessantes a partir do capítulo vinte e cinco. Dê uma olhadinha, ofertas para o tabernáculo do Êxodo. Você está com a Bíblia aberta em Êxodo, ofertas para o tabernáculo. Aí vê a arca, o propiciatório, nesses subtítulos que você encontra. Se sua Bíblia não tem subtítulo, eu vou lhe dar o versículo. Versículo dezessete, versículo vinte e três, começa a mesa. Versículo trinta e um, candelabro. O capítulo vinte e seis de Êxodo, o tabernáculo. Eram leis que vinham mostrando aqui o que Deus queria que fizesse dentro do seu santuário. No tipo de culto. Eram leis de cerimônia, leis cerimoniais. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Por que que era que precisavam leis cerimoniais? Qual era o interesse de Deus? Queridos, o interesse do Senhor Deus é que estas leis fossem, Fossem, servissem até o dia que Jesus Cristo viesse a essa terra. Que aqui vivesse entre nós e morresse na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus, quando morresse na cruz do Calvário, As leis de cerimônia, as leis do santuário não precisavam mais existir. Porque o Cordeiro de Deus já havia sido morto. Mas eu quero lhe mostrar algo interessante na Bíblia. Olhe bem o que eu vou lhe dizer. A lei de Deus existia antes do pecado. Já mostramos isso na Bíblia. A lei, ela existia antes da queda. Porque se Adão pecou, ele pecou contra a lei de Deus, Assim como diz em 1 João. Tá bem? Outro detalhe. Ela foi dada por Deus e escrita com seu próprio dedo. Ela foi colocada dentro da arca. Da arca dos 10 mandamentos. A lei de Moisés foi colocada do lado da arca. Você sabia disso? Ela revela nosso dever moral para com Deus. A lei de Deus. Tá bem? A outra lei recorre a um sistema remediável, Dizendo ao homem o que deve fazer para libertar-se de situações nessa terra. Eram leis comuns. Nada existe na lei de Deus, na lei dos 10 mandamentos, Que falasse a respeito de sacrifícios especiais. Mas na lei de Moisés existia sacrifícios especiais, Porque estava diretamente relacionada ao santuário, E ao viver das pessoas, aos pecados que eles cometiam. E outro detalhe também. A lei de Deus é dita na Bíblia que ela é eterna. Você sabia disso? Ai, agora você vai me dizer, Maisa, aonde diz isso? Abra sua Bíblia em Salmos. Salmos 111. Abra sua Bíblia no Salmos 111. Vamos lá. Quando o Senhor Deus fala, Nós temos que atender. Salmos 111, Verso 7 em diante. Eu vou ler com você. Vamos juntos? Diz assim, ó. As obras das suas mãos são verdadeiras e justas. Fieis são todos os seus preceitos. Permanecem firmes para todos sempre. São feitos em fidelidade e retidão. O que é isso, queridos? Fomos nós que inventamos isso? Ou isso está escrito na Bíblia? Permanecem para todos sempre. Quem foi que repetiu isso novamente para nós? Foi o Senhor Jesus. Você quer ver? Abra sua Bíblia em São Mateus 5. Abra sua Bíblia em São Mateus 5, Que nós vamos ver o próprio Jesus falando. Como que poderia o Pai, O Pai do Senhor Jesus Cristo, Ter criado algo, Ter assentido algo, Feito algo nessa terra, E o Filho de Deus vir aqui mudar o que o Pai fez? Ou então Jesus também transgride o que o Pai faz? Dê uma olhadinha em São Mateus 5, Verso 17 em diante. Abra seus ouvidos e seu coração para essa realidade. Achou? Eu faço questão que você leia comigo. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los. Vim para cumpri-los. Olha o verso 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, Nem um jota ou um tio se omitirá da lei, Sem que tudo seja cumprido. Olha o que mais, verso 19. Qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos, E assim ensinar aos homens, Será chamado menor no reino dos céus. Aquele porém que os cumprir e os guardar, Será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, De modo algum entrareis no reino dos céus. Queridos, Jesus não aboliu lei nenhuma. Isso não é verdade. O Senhor Deus nunca permitiu uma situação como essa, queridos. Queridos, por isso que aqui em Daniel, capítulo 7, Quando é citado o chifre pequeno, Que era contrário a Deus, Que se voltava contra o Senhor Deus eterno, Que era dominado pelo inimigo de Deus, Este chifre pequeno, Aqui diz, foi que mudou o tempo e as leis. Não Jesus. Olha o que diz aqui, Daniel 7, 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, Destruirá os santos do Altíssimo, E cuidará em mudar os tempos e as leis. Gente, Jesus não mudou lei nenhuma. Quem mudou foi o chifre pequeno. E nós já entendemos que o chifre pequeno, É o poder que surgiu, Dentre os dez chifres do grande animal. O grande animal, aquele animal terrível e espantoso, Que está claro em Daniel 7, É Roma dos Césares. O chifre pequeno que surgiu entre os dez chifres, É Roma papal. E foi realmente Roma que mudou a lei de Deus. Queridos, a coisa é muito séria. Muito mais séria do que eu consigo dizer ou explicar. Adulterar, transgredir a lei de Deus, Traz consequências eternas. Valeu a morte do filho do Deus eterno. Aliás, se fosse possível, Se fosse possível, Retirar a lei de Deus, Do espaço como Deus havia predito. Não seria necessário a morte de Jesus. Jesus veio exatamente porque a lei foi transgredida. E ele veio consertar o que não podia ser revogado. Eu quero orar por você agora. Quero pedir a Deus que te ajude, Nessa coisa tão séria, De obedecer a lei do local para onde você quer ir. Viver com Deus eterno, no reino dele. E no reino dele existe a lei dele, As leis que devem ser cumpridas. Eu vou orar com você agora. Quero pedir a Deus que te abençoe. Quero que nós nos tornemos irmãos em nome de Jesus Cristo. Quero que vivamos para sempre juntos. Deus abençoe você nesta decisão. Vamos orar agora. Eu quero orar com você e por sua família. Misericordioso Deus e Pai, Louvado seja o teu nome pelo teu reino, Senhor. Pela tua vontade, Por ter enviado Jesus Cristo Quando nós aqui pecamos transgredindo as tuas leis. Te imploro em nome de Jesus que nos ajude, Que nos fortaleça, Que encha o nosso coração. Nos ajude a tomar uma posição correta e certa. A irmos em nossas igrejas e falarmos para os nossos irmãos Aquilo que o Senhor mesmo disse. Que nós temos uma obrigação para contigo, Com o teu reino. Queremos viver contigo para sempre, Senhor. Ajuda-nos a viver dentro das tuas normas. Em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo te abençoe e que te fortaleça. Até o próximo estudo.